Abra sua bíblia no salmo de número 67, salmo 67, eu chamo sua atenção para esse salmo para a gente pensar sobre abençoados para abençoar, abençoados para abençoar, Deus em sua providência preparou este salmo que é um salmo que fala da alegria das nações no Senhor, para este nosso momento de campanha de missões mundiais quando o tema da nossa convenção batista brasileira é faça a terra se alegrar, nós vamos olhar para este salmo hoje de manhã e hoje à noite, um salmo aparentemente comum, como a maioria dos salmos são, mas de profundo significado como eu espero poder demonstrar para vocês, significado para nós como indivíduos, como cristãos, cheio de significado para nós como igreja, cheio de significado para as nações, nós precisamos portanto dedicar o devido tempo a este salmo que diz assim, ao regente do coral, cântico, salmo para ser acompanhado com instrumentos de cordas a propósito, eu não me canso de pensar, sempre que leio os cabeçalhos dos salmos a maioria deles traz a expressão ao regente do coral o papel que a música tem na vida do povo de Deus o papel que o louvor e a adoração coletivos da igreja tem na vida da igreja e do povo de Deus e aqui fica uma exortação aos que acham que o culto começa quando o pastor sobe para pregar, não é o valor dos cânticos, dos salmos, dos hinos, dos louvores na vida do povo de Deus tanto no antigo como no novo testamento carregados de teologia bíblica inclusive vou fazer uma sugestão ao Orlando, nós vamos mudar um pedacinho da letra do maravilhoso amor porque a gente canta assim me recebe que me enxerga como santo e me enxerga como somos que nos olha como santos nos recebe como santos e nos não, vocês estão me confundindo nos olha como santos e nos recebe como somos sim mas não diz tudo melhor seria nos recebe como somos para nos transformar em santos ou nos transforma em santos porque eu tenho a impressão de que essa letra pode como está, pode comunicar a alguém que tudo bem como eu sou, eu não preciso mudar Deus me vê como santo me recebe como eu sou eu sigo pecando e não é assim eu sei que não foi isso que o autor quis dizer, eu sei, eu sei, eu sei mas nós vivemos numa era onde sentido, precisão é fundamental e numa época quando as pessoas têm pisoteado a graça de Deus então o Senhor de fato nos recebe como somos em Cristo para em Cristo nos transformar em santos amém? essa é a ideia então o papel da música na vida da igreja vamos cantar com vigor, com alegria vamos valorizar o tempo de cântico e de adoração, igreja ao regente do coral cântico salmo para ser acompanhado com instrumentos de cordas veja, o papel dos instrumentos na adoração instrumentos não são demoníacos na adoração, igreja já se usava o que havia de mais evoluído, digamos assim em termos de instrumentos musicais desde o antigo testamento e para aqueles que acham que o novo testamento ignora os instrumentos porque não fala deles por favor lembrem-se de que a igreja do novo testamento vivia perseguida ela não tinha sequer condições de ter um templo para adoração que Deus seja misericordioso e nos abençoe, diz o verso 1 que a luz de seu rosto brilhe sobre nós que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte que os povos te louvem ó Deus, sim que todos os povos te louvem que o mundo inteiro cante de alegria ou como diz outras versões alegrem-se os povos pois governas os povos com justiça os povos te louvam de toda a terra pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra que os povos te louvem, ó Deus sim, que todos os povos te louvem então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus nos abençoará ricamente sim Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão o nosso propósito com esse salmo é descobrir os desejos de Deus para a humanidade que Ele mesmo criou quais são os desejos pétreos de Deus para nós nós vamos ver isso hoje à noite quando vamos nos voltar para esse salmo e Deus permitindo nós vamos pensar sobre os desejos de Deus para nós contidos aqui nesse salmo o que Deus espera dos crentes dos convertidos o que Deus espera dos missionários que vão ao campo o que Deus espera de cada um de nós quando nos propomos a abrir a boca e falar de Jesus quais são os desejos de Deus para nós hoje à noite se Deus permitir hoje cedo, portanto no entanto a gente precisa enxergar os alicerces desse salmo a estrutura do salmo por que que isso é importante? você vai perceber por que porque se nós não enxergarmos o alicerce e a estrutura de qualquer texto bíblico nós corremos o risco de não nos guardarmos e de chegarmos a conclusões equivocadas foi por isso que eu comecei um projeto com os jovens sexta-feira já coloquei no youtube o vídeo espero que toda a igreja acompanhe eu estou ensinando a juventude a ler a bíblia nós estamos lendo juntos a carta aos romanos como a gente lê a bíblia eu estou chamando isso de unboxing a bíblia desembrulhando a bíblia desembrulhando romanos e antes de nós e eu falei disso para eles sexta-feira antes de nós partirmos para qualquer aplicação do texto bíblico a gente precisa primeiro entender no que que o texto se apoia qual é a intenção original do autor porque se nós não compreendermos isso nós vamos fazer aplicações alheias a intenção original do autor sagrado então nós vamos ver hoje primeiro o alicerce do salmo a estrutura do salmo extrairemos a lição principal do salmo hoje cedo alicerce estrutura e lição e hoje a noite Deus desejando a gente volta para ele e olha o outro aspecto importante quais são os desejos que Deus expressa para nós nesse salmo vamos lá o alicerce do salmo a maneira gente como os versículos um e dois se relacionam um com o outro o um está ligado ao dois conectado acorrentado e a forma como eles estão aí acorrentados enraiza esse salmo na maneira como Deus trabalha na história para salvar o mundo é isso que está dito aí observe a conexão entre a bênção de Deus sobre a nação de Israel no versículo 1 e observe em consequência o que que Israel deveria fazer por ter recebido essa bênção o verso 1 fala da bênção de Deus sobre a nação e o verso 2 explica porque que Deus abençoou a nação de Israel diz o verso 1 que Deus seja misericordioso e nos abençoe você consegue lembrar de algum texto bíblico do antigo testamento a bênção de Arão a bênção araônica lá em números Davi ou o salmista conhecia essa bênção que Deus seja misericordioso e nos abençoe que a luz do seu rosto brilhe sobre nós olha a bênção araônica aqui sendo repetida que a luz do rosto de Deus brilhe sobre nós trazendo bênçãos essa é a oração do salmista para que verso 2 note agora qual é o objetivo de Deus em abençoar Israel que teus caminhos ó Deus sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda a parte essa é a conexão entre ser abençoado e ser uma bênção para as nações o salmista está aqui enraizando a oração dele o salmo 67 é uma oração o salmista está enraizando a oração dele não apenas na bênção araônica de número 6 24 a 26 o salmista está enraizando essa oração dele no chamado de Deus a Abraão Gênesis 12 versos 1 a 3 diz assim o Senhor tinha dito Abraão deixa sua terra natal seus parentes a família do seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei farei de você uma grande nação ouça o abençoarei e o tornarei famoso tornarei seu nome grande e você será uma bênção para os outros eu vou te abençoar vou tornar seu nome grande para você abençoar outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você que será abençoado por mim diz o Senhor todas as famílias da terra serão abençoadas lembre-se portanto que o salmo 67 não está suspenso no ar sem conexão com o modo histórico de Deus salvar o mundo o salmo 67 está enraizado na aliança de Deus com Abraão no pacto de Deus com Abraão o que o salmista faz aqui ele apenas atualiza o pacto ele atualiza a aliança suplicando a Deus o cumprimento dessa aliança com Abraão qual era a aliança de Deus com Abraão Abraão seria abençoado grandemente materialmente para que as nações fossem abençoadas com a mensagem do Deus de Israel você começa a perceber a aplicação quando você entende isso portanto é assim que a gente deve enxergar os pactos de Deus as promessas de Deus a gente tem que atualizar esses pactos orar esses pactos à luz do modo histórico de Deus salvar o mundo porque se não fizermos assim nós vamos transformar as promessas de Deus os pactos de Deus o evangelho de Deus num evangelho de prosperidade ou como eu ouvi de um pastor da cidade nós vamos transformar um evangelho num evangelho que traz prosperidade gente eu fiquei indignado com o que eu ouvi no rádio esse pregador aqui na nossa cidade famoso conhecido alguns de vocês meio que até idolatram ele disse assim eu não prego o evangelho da prosperidade mas evangelho que traz prosperidade pra mim é a mesma coisa e eu vou te dizer por quê porque o fim último do evangelho não é trazer prosperidade o fim último do evangelho é trazer salvação é nos levar de volta a Deus agora eu sei que há nações que por honrarem a Deus acabam sendo nações mais prósperas e evoluídas eu sei mas isso é consequência não é o principal olha como Pedro resume o propósito do evangelho primeiro de Pedro 3,18 o resumo do evangelho segundo Pedro Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas embora nunca tenha pecado Cristo morreu pelos pecadores pra quê? pra conduzi-los a Deus pra conduzir o pecador a Deus esse é o propósito do evangelho conduzir o pecador a Deus Paulo disse que a vida vivida no corpo era pra prosperidade do evangelho e não prosperidade física olha o que ele diz filipenses 1 20 a 24 filipenses 1 20 a 24 minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio que eu viva quer eu viva quer eu morra ele está dizendo eu quero que Cristo seja honrado seja na minha vida seja na minha morte porque pra mim o viver é Cristo morrer é lucro se você faz da prosperidade que o evangelho traz segundo esse pastor falou se você faz da prosperidade que o evangelho traz o fim do evangelho morrer pra você nunca será lucro você vai perder a prosperidade mas se Cristo é o seu tesouro se Cristo que é o que o evangelho promete segundo Deus se Cristo é o seu tesouro por mais que você seja rico e tenha ganhado o mundo inteiro morrer será lucro porque Cristo vale mais do que tudo verso 22 Paulo continua mas se continuar vivo posso trabalhar e produzir fruto pra Cristo na verdade eu não sei o que escolher estou dividido entre dois desejos quero partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor contudo por causa de vocês é mais importante que eu continue a viver por causa de vocês Paulo não queria viver por causa dele pra ele Paulo queria viver pra continuar fazendo para os outros Cristo como tesouro deles apresentando Cristo gente Paulo Paulo era um homem cheio do evangelho e sabe o que Paulo descobriu na própria vida dele sabe o que o evangelho trouxe pra ele o evangelho não trouxe prosperidade pra Paulo por isso por isso que é uma desgraça essa afirmação porque faz as pessoas acharem que o fim do evangelho é promover prosperidade por mais que se propague Cristo e não é o fim do evangelho é promover a glória de Deus em Jesus olha o que Paulo falou sobre a prosperidade que ele ganhou do evangelho segundo os coríntios 6 segundo os coríntios 6 de 8 a 10 olha o que Paulo diz eu continuo servindo como apóstolo quer as pessoas nos honrem quer nos desprezem quer nos difamem quer nos elogiem somos chamados de impostores apesar de sermos honestos somos tratados como desconhecidos embora sejamos bem conhecidos veja vivemos a beira da morte mas ainda estamos vivos fomos espancados mas não mortos nosso coração se entristece mas sempre temos alegria agora ouça somos pobres somos pobres o evangelho não trouxe riqueza para Paulo somos pobres mas enriquecemos a muitos o evangelho que leva Cristo como tesouro era o que Paulo tinha e assim ele enriquecia os outros não possuímos nada e no entanto temos tudo gente o que que nos faz pensar que o papel do evangelho é trazer prosperidade sejamos honestos se você prega o evangelho para alguém dizendo olha venha para Cristo porque Cristo vai consertar sua vida você não está promovendo Jesus como tesouro você está promovendo Jesus como caixa eletrônico o que nos faz pensar que o papel do evangelho é trazer prosperidade só uma coisa nos faz pensar assim cobiça amor ao dinheiro o evangelho não necessariamente traz prosperidade mas o evangelho certamente traz contentamento em Cristo para mim diz Paulo Filipenses 1 21 o viver é Cristo olha o que ele fala sobre contentamento Filipenses 4 10 a 14 abre aí Filipenses 4 10 a 14 Paulo diz assim como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo sei que sempre se preocuparam comigo mas não tinham oportunidade de me ajudar financeiramente Paulo estava precisando de dinheiro os filipenses descobriram isso e eles mandaram uma oferta financeira para Paulo e Paulo está grato e veja pelo que Paulo está grato Paulo não está grato pelo dinheiro que ele ganhou leia o texto e veja o que de fato alegrava Paulo não era o dinheiro por mais que ele precisasse não digo que eu estou grato por estar necessitado e ter recebido dinheiro ele está dizendo isso não digo isso por estar necessitado eu não estou dizendo a vocês filipenses que eu estou grato porque vocês supriram necessidade minha porque eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho eu sei viver na necessidade eu sei viver na fartura aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio com pouco ou com muito posso todas as coisas ter muito ou ter pouco posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando então pelo que Paulo se alegrava o texto continua e ele vai dizer sabe qual é a minha alegria saber que vocês encontraram prazer em dar saber que vocês aprenderam que é melhor dar do que receber essa era a alegria dele uau os filipenses aprenderam mesmo não tendo muito eles aprenderam que é melhor ajudar é melhor dar é melhor ofertar é melhor dizimar do que acumular veja é isso que o evangelho produz o evangelho produz contentamento em Cristo e quando você é contente em Cristo você pode ter muito ou pouco o evangelho traz Cristo o nosso maior tesouro e se alguém se tornar próspero e Deus faz prosperar muita gente Deus fez prosperar nações eu sei ele mesmo fez prosperar Israel ele assim o faz por causa do evangelho de Cristo porque quando você lê segundo os corintios 8 versículo 2 você vai descobrir que os macedônios os macedônios compunham a macedônia compunha a igreja de filipos de tessalônica e de bereia os macedônios pobres que eram pobres fizeram como os filipenses encontraram mais prazer em dar imploraram a graça de poder contribuir gente se prosperidade ou a benção material não for enxergado a luz do pacto de Abraão ou com Abraão se a prosperidade se o dinheiro não for enxergado a luz do Salmo 67 e de tantas outras passagens do Novo Testamento sabe o que a gente faz com o Evangelho a gente transforma ele em meio de enriquecimento o que não poderia estar mais longe da realidade bíblica olha porque que Paulo fala que a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro olha porque que você ganha dinheiro presta atenção crente com o fim que você tem que dar pro seu dinheiro Efésios 4 28 Efésios 4 28 quem é ladrão pare de roubar em vez disso use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados o que Deus espera do seu contra-cheque o que Deus espera do seu dinheiro é que você empregue isso na obra de Deus na propagação do Evangelho para quem acha que eu fugi do Salmo volte para o Salmo agora e veja o quanto o Salmo 67 diz exatamente tudo isso que eu estou dizendo aqui ouça mais uma vez o salmista no Salmo 67 ele está repito atualizando o pacto de Deus com Abraão eu vou te abençoar para você abençoar olha o que diz o texto Salmo 67 que Deus seja misericordioso e nos abençoe que a luz do seu rosto brilhe sobre nós para que que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda a parte o salmista começou o Salmo assim o salmista terminou o Salmo assim olha o que ele diz agora nos versos 5 e 7 concluindo o Salmo o Salmo só tem 7 versículos olha como ele conclui e veja que a forma como ele conclui é idêntica a forma como ele começou o Salmo olha o que ele diz no verso 5 que os povos te louvem ó Deus sim que todos os povos te louvem então a terra dará suas colheitas e Deus o nosso Deus nos abençoará ricamente sim Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão veja a relação que há entre a minha prosperidade com o crescimento do evangelho o que o salmista está dizendo não é o que a teologia da prosperidade prega a teologia da prosperidade prega sim Deus vai fazer você rico e as pessoas vão dizer que Deus é esse eu quero esse Deus opa se eles querem esse Deus não é pelo que Deus é é pelo que Deus dá em termos de dinheiro mas não é isso que o salmista está falando o que o salmista está dizendo é que vocês terão recursos e vocês empregarão seus recursos de forma tal que os habitantes da terra conhecerão a Deus pelo amor de vocês o amor de vocês em abençoar é isso que Jesus vai dizer e Jesus é o foco da interpretação bíblica Jesus vai dizer que o mundo vai nos conhecer pela forma como nós nos amamos e a forma como nós nos amamos ajudando um ao outro dando um para o outro contribuindo ofertando dizimando fazendo o evangelho prosperar o mundo olha e fala que amor é esse eu quero esse amor na minha vida Deus é amor quando eles vierem eles verão que na verdade o que nós temos em nós é Deus e o mesmo Deus que transborda graça sobre justos e injustos faz com que nós transbordemos graça sobre justos e injustos gente enxergar o alicerce do salmo 67 no pacto que Deus fez com Abraão revelando que o modo histórico de Deus salvar o mundo é abençoando povos ou pessoas para que eles empreguem o que tem no evangelho enxergar isso guarda o coração da gente da cobiça guarda o coração da gente da teologia da prosperidade ou da teologia que traz prosperidade vamos dar um passo além o salmo 67 para ele ser bíblico cristocêntrico relevante para nós hoje no século 21 o que a gente tem que fazer com ele eu penso que se o salmista e Abraão e Deus não nos ouvissem falar do real sentido desse salmo eles ficariam tristes porque o cumprimento decisivo do pacto de Deus com Abraão é Jesus Cristo a promessa de Deus de abençoar as nações através de Abraão é abençoar as nações através de Cristo porque de Abraão veio o Messias de Israel que é Cristo Senhor Gálatas 3 versos 13 e 14 mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei tomando sobre si a maldição por nossas ofensas pois as escrituras dizem maldito todo aquele que é pendurado num madeiro por meio de Jesus Cristo as nações foram abençoadas os gentios as nações foram abençoadas com a mesma benção de Abraão para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido percebeu? quando Deus fala que a descendência de Abraão abençoaria as nações Deus estava dizendo em última instância de Abraão virá o Messias e as nações serão abençoadas pelo meu Messias descendente de Abraão segundo a carne isso é muito importante Gálatas 3 verso 6 da mesma forma Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo logo os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem em Jesus por isso que eu digo o Israel que a gente vê hoje na televisão e que eu vejo crente brigando para levar a embaixada para lá e blá 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 esquece esse Israel não ama Deus eu desafio você a chegar lá e começar a gritar Jesus Cristo é o Messias se você não for fuzilado eu pago sua passagem de volta chega lá e fala a briga do crente não é para estabelecer embaixada ou construir o templo em Jerusalém para com isso a briga do crente é levar Jesus inclusive a Israel essa é a nossa luta os verdadeiros filhos de Abraão são os crentes em Cristo e eu vou te dizer algo se você disser para um judeu ele estrangula você se você é gentil como eu sou se você disser eu sou mais filho de Abraão que você ele cospe na sua cara com base no que eu posso dizer isso pastor aqui Gálatas 3, 6 e 7 os verdadeiros filhos de Abraão são os crentes portanto verso 9 todos os que creem participam da mesma benção que Abraão recebeu por ter crido se você é de Cristo verso 9 então você é filho de Abraão herdeiro de acordo com a promessa e agora que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão verdadeiramente semente de Abraão herdeiros de Abraão segundo a promessa de Deus ouça isso crente então a soma de tudo que eu disse até aqui é a seguinte o plano de Deus é que todos os povos do mundo sejam abençoados em Jesus Cristo para esse fim Deus começou a história da salvação com um povo que ele mesmo escolheu e abençoou e fez prosperar a nação de Israel dessa nação descendente de Abraão descendente de Davi segundo a carne nasceu Cristo Messias viveu a vida sem pecado cumpriu a lei na própria carne morreu a morte do pecador já que o salário do pecado é a morte foi sepultado ressuscitou o terceiro dia e todo aquele que nele crê recebe as bênçãos de Abraão torna-se verdadeiramente um filho de Abraão herdeiro de Deus esse é o alicerce do salmo 67 mas antes das aplicações rapidamente a estrutura desse salmo salmo 67 parece ter sido composto para ser cantado numa festa de colheitas uma festa de colheitas a lavoura produziu é o que a gente vê no verso 6 o verso 6 do salmo 67 que infelizmente a NVT colocou no futuro mas o verbo é passado é o único verbo que está no passado aqui no texto a terra produziu o seu fruto mas a NVT colocou dará suas colheitas a ideia eu entendo pode ser de que assim como Deus deu ele continuará dando tudo bem mas é mais preciso quando você traduz como tem que ser a terra produziu o seu fruto salmo 67 6 e por isso nós estamos aqui celebrando nós colhemos o que Deus nos deu e geralmente os salmistas ele vai tratar das suas experiências pessoais com Deus mas aqui é diferente esse salmo é a nação toda celebrando então veja verso 1 que Deus seja misericordioso e nos abençoe que a luz do seu rosto brilhe sobre nós esse início aqui é a nação se colocando debaixo da compaixão e da bênção de Deus ou seja a colheita foi fruto da compaixão de Deus foi bênção por isso eles seguem orando e aí a segunda parte do versículo é um reflexo de números 6 24 a 25 é a bênção araônica então o que o salmista está nos ensinando fazer no verso 1 é ser grato a Deus por tudo que ele nos dá lembrando que tudo que ele nos dá é para que aconteça o que está dito no verso 2 3 e 5 que vem a seguir e o que é nós já vimos mas revejamos aqui que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte que os povos te louvem ó Deus sim que todos os povos te louvem verso 5 ele repete que os povos te louvem ó Deus sim que todos os povos te louvem mas os povos vão louvar a Deus na medida em que o povo abençoado por Deus abre mão das bênçãos de Deus para que o evangelho chegue lá entendeu? é isso que o salmista está dizendo Senhor o Senhor tem nos dado o Senhor tem nos abençoado olha a nossa colheita olha o meu contra-cheque olha o meu pagamento o Senhor tem me dado muito além do que eu preciso e é verdade gente o nível de pobreza em que existe no mundo não atinge os membros da CIB eu tenho certeza nós somos uma nação privilegiada apesar de tudo e o salmista está dizendo eu entendi o Senhor tem me dado o que tem me dado para que as nações conheçam da tua salvação para que os povos te louvem para que as nações se alegrem mas para isso acontecer o evangelho tem que chegar lá missões tem que ser feitas missionários tem que ser sustentados pastores tem que ser sustentados a igreja tem que ser edificada pelo ministério pastoral ou seja, tudo isso demanda recurso nós estarmos aqui sentados aqui ar-condicionado luz tudo isso aqui requer dinheiro requer esforço e o salmista está dizendo os teus caminhos terão que ser conhecidos e nós oramos para que assim aconteça mas nós entendemos que tudo isso acontecerá na medida em que as colheitas que o Senhor está nos dando vão sendo aplicadas verso 7 sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão veja veja como o salmo termina o Senhor vai nos abençoar e o que nós vamos receber do Senhor nós vamos empregar para que o evangelho chegue às nações é impressionante gente verso 4 que o mundo inteiro cante de alegria pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra esses versículos aqui mostram duas coisas importantes diz que os povos devem cantar e os povos devem se alegrar em Deus e os verbos para a ação de Deus mostra que Deus julga ou governa e Deus guia nós temos no versículo 4 uma figura do reino de Deus segurança de Deus boa condução divina alegria no rei e aí vem os versos 6 e 7 a conclusão do salmo então a terra dará suas colheitas colheitas e Deus o nosso Deus nos abençoará ricamente sim Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão a ideia de que Deus nos abençoou está nos abençoando e continuará nos abençoando e a mensagem de Deus não vai parar de ser anunciada essa é a ideia desse salmo mas eu quero concluir com a devida aplicação porque tem um ponto que precisa ser reforçado martelado de novo e de novo dada a relevância para os tempos em que a gente vive é algo que está perdurando no salmo do início ao fim como eu já mostrei para vocês o salmo começa com uma nota e termina com a mesma nota Deus nos abençoa para nós abençoarmos versos 1 e 2 e o verso 7 sim Deus nos abençoará termina sim o salmo e os habitantes da terra o temerão o salmista está falando de colheita nossas colheitas vão encher nossos celeiros e nós em troca abençoaremos então a ênfase em primeiro lugar é a seguinte seja muito ou seja pouco que Deus tem te dado é benção de Deus e toda benção de Deus é para ser aplicada na propagação do evangelho de Deus sim você vai buscar viver com dignidade vai buscar entregar dignidade para os seus familiares você não vai tirar da boca dos seus filhos para dar para a igreja não é isso mas você vai buscar encontrar uma maneira de viver de uma forma digna que te faça sobrar para você abençoar essa é a ideia bíblica está lá em 2 Coríntios Paulo diz isso olha todo primeiro dia da semana separe aquilo que Deus colocar no seu coração e entregue em primeiro lugar essa ideia tudo que Deus tem nos dado ele nos dá para nós empregarmos no reino colheitas segundo o salmo 67 lavouras dinheiro tudo é para que as nações se alegrem segundo missões é feito através de igrejas locais nós somos embaixadas nós somos quartéis generais cada igreja local e essas igrejas precisam ser equipadas preparadas treinadas e o ministério de preparação de de preparação e de crescimento é ministério do pastor ou dos pastores do grupo de pastores a igreja sendo edificada para que os membros desempenhem seus ministérios então é um apelo que eu faço a segunda igreja a fidelidade nos dízimos e ofertas com base nesse texto muito mais a gente poderia fazer sim já temos feito muito então meu apelo é que você consiga encontrar uma maneira digna de viver que não comprometa todo o seu orçamento de forma que mal te sobra o dízimo esse é o desafio para qualquer crente especialmente numa era como a nossa onde o crédito é fácil o cartão de crédito é para todo mundo e a gente vai 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 e quando vê estourou tudo vamos aprender a viver contente com muito e com pouco seja como for de forma que o que Deus nos dá em termos de colheitas possa ser empregado para o avanço do reino e a terceira aplicação que eu faço é sobre missões o tema deste ano é o tema deste salmo para as nações se alegrarem elas precisarão ouvir como ouvirão se não há quem pregue e para pregar precisam ser enviados e sustentados e isso vem das nossas ofertas então que fique claro para você que tudo que temos recebido em termos de bênção é para nós podermos em troca abençoar agora não pense você que ao dizer isso eu estou dizendo que você tem que aprender a viver mais ou menos feliz com o que você tem porque a bíblia garante em atos 20 e 35 o senhor jesus disse isso ele disse olha a bênção maior em dar do que em receber e o senhor quer que a gente encontre alegria em dar e ver que o que damos tem contribuído para a alegria das nações que vão sendo salvas esse é o combate da fé deus me dê alegria em dar me dê alegria em dar hoje para mim é doloroso eu faço com medo eu faço com sacrifício eu faço com pesar me dê alegria de dar é melhor dar do que receber o senhor prometeu cuidar de você sejamos desse tipo de povo de gente que tem alegria em dar que tem alegria em dizimar que tem alegria em ofertar que tem alegria em fazer em ajudar nós somos abençoados para abençoar e eu termino com a nota do salmo 67 verso 7 sim deus nos abençoará e todos os povos da terra o temerão deus vai nos abençoar nós vamos empregar isso para o avanço do reino e as nações ouvirão o evangelho e todos temerão que seja assim na segunda igreja batista em goiânia oremos pai em nome de jesus faça a terra se alegrar através de nós que sejamos fiéis nos nossos dízimos nas nossas ofertas nas nossas contribuições na forma de de abençoar e ajudar o outro dá-nos contentamento ensina-nos a viver contente com pouco com muito de forma que sempre tenhamos abundância para dar ó deus não nos deixe viver dando dos trocos que vida miserável é essa viver dando os trocos com medo de que o senhor não proveja não Deus Deus em nome de jesus faça de nós homens e mulheres abençoadores que tem mais prazer em dar 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 do que receber ó deus abençoe essa igreja com abundância para que a gente consiga fazer as nações se alegrar ó deus abençoe os membros dessa igreja com abundância para que eles em troca ou melhor com alegria possam dar e dar e dar faça prosperar senhor o trabalho as obras dos meus irmãos e amigos aqui de forma que possamos contribuir abençoa-nos assim dar-nos alegria em viver assim no nome de jesus amém